Música Sou o professor Jerônimo Freire, físico, coordenador do curso de pós-graduação em energias renováveis da Faculdade Maurício de Nassau. É com prazer que eu convido a todos e a todas para participar da aula inaugural da unidade Maurício de Nassau, João Pessoa. Os interessados, por favor, acessem o site www.faculdademauricodenassau.edu.br ou através do telefone 84 99 00 3676. O curso de pós-graduação em energias renováveis da Faculdade Maurício de Nassau é um curso de formação horizontal. É para você, engenheiro, advogado, administrador, tecnólogo. É principalmente para o interessado nesse mercado crescente a nível de Nordeste. Estamos preparando você, profissional, para atuar em fábricas, em parques eólicos e principalmente na energia fotovoltaica. Vem pra cá! Vem pra cá!